Acadêmicos de Santa Cruz, Carnaval 2017 De todo meu coração A minha escola é Acadêmicos de Santa Cruz Então Canta Zona Oeste Só vou levar na minha emoção O que cabe no bolso e no meu coração Nossa escola é paixão Verdadeira raiz É verde e branco Um final feliz Só vou levar na minha emoção O que cabe no bolso e no meu coração Nossa escola é paixão Verdadeira raiz É verde e branco Um final feliz Vai jogar, vai jogar A fonte da sabedoria De encantos e magias Os tambores vão soar Conta um sábio ancião Que na luta do bem Contra o mal Um menino com dom divinal Enfrentou e venceu Carabá Onde nasce a fantasia Contos de raro esplendor Há uma luz de esperança Brilhando no olhar do escritor Vibrante alegria Gigante aventura Era uma vez na ilusão A princesa e o dragão No encontro da leitura Vibrante alegria Gigante aventura Era uma vez na ilusão A princesa e o dragão No encontro da leitura Eu vou me levar Nas asas da imaginação Voltar a ser criança Guardar a herança De cada lição A literatura infantil Enriquece meu Brasil Vem conhecer meu castelo Num sonho mais belo Que a inocência traduz Ó Monteiro Lobato Um gênio de fato Ilumina a Santa Cruz Só vou levar Na minha emoção O que cabe no bolso E no meu coração Nossa escola é paixão Verdadeira raiz É verde e branco Um final feliz Só vou levar Na minha emoção O que cabe no bolso E no meu coração Nossa escola é paixão Verdadeira raiz É verde e branco Um final feliz Valeu!